Minha nossa vozão, saiu agora essa bomba no Ceará que ninguém imaginava, será um grande alívio para a nossa torcida. A torcida vai à loucura com essa! Se você é torcedor fiel do vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E quem ficar até o final do vídeo vai ganhar um presente e aproveite para ativar as notificações. Mesmo com a punição decretada pelo STJD da perda de seis jogos de mando de campo em torneios da CBF após episódios de violência e invasão feita por alguns torcedores na partida contra o Cuiabá, pela Série A do Brasileiro, o Ceará poderá ter a presença de torcedores em jogos válidos pela Copa do Nordeste. O vovô ainda tem quatro jogos com portões fechados, já que cumpriu dois no ano passado, contra o Fluminense e Juventude, e a ideia do departamento jurídico do clube era de que essas penalidades pudessem ser executadas em jogos da Copa do Nordeste, já que a competição é realizada pela Confederação Brasileira de Futebol. A CBF, entretanto, entende de forma diferente. A entidade confirmou nesta terça-feira, 17, que o Ceará terá de cumprir os quatro jogos sem torcida na Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o vovô fica livre para atuar com a presença de público na Copa do Nordeste. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Vale ressaltar que a medida imposta pelo STJD também atinge os jogos em que o vovô atua como visitante em competições da CBF. Neste caso, a torcida alvinegra também não terá carga de ingressos disponibilizada enquanto os jogos de punição não forem cumpridos. A decisão, porém, fica restrita para a Série B. Assim, o Ceará poderá ter o apoio da torcida no Clássico da Paz de Domingo contra o Ferroviário, no Presidente Vargas, pela primeira rodada do Nordestão. O confronto terá o Tubarão da Barra como mandante. E aí, torcedor do Vozão, na sua opinião essa decisão ajudará nossa equipe nos jogos da Copa do Nordeste? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o Vozão. E agora vou entregar o presente como prometi, basta acessar o link no comentário fixado. Com isso finalizamos essa excelente notícia. Não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará.